O que você está fazendo nesse teatro? É o seu jardim? Porque está cheio de borboletas, de fadinhas. É um jardim ou não? É o que então? Porque tem borboletas, aonde ficam as borboletas? Oi? Então vai, faz a história com elas. Você não falou que ia me mostrar uma história? Vai fazer balé também? Vai. Dá tchauzinho que está acabando. Vem, dá tchau. Fala, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem, tem que ter beijo. Beijos. Senhoras e senhores, beijos. É isso aí, galera. Dia de papai. Vem comigo, dizia em português. Ai, Maria Luísa, meu Deus. Tchau, tchau.